Tem um mapa pra quem não é da região localizar e se localizar diante do que foi a apresentação do Nadiro? Porque é o seguinte, Itaúna do Sul, o que que tem a ver, Nader? Você tá mostrando Itaúna do Sul no caminho pra Terra Rica, passando ali por Adebar de Barros. Quem vai explicar tudo isso pra gente é ele, Jota Júnior, está aqui conosco agora e vai explicar, antes de mais nada, boa noite mais uma vez, Jota, obrigado por aceitar estar conosco aqui no Cidade Alerta. Boa noite, Nader, a todos que acompanham o nosso Cidade Alerta. Hoje é um dia de muito trabalho em torno da cobertura desse caso, e um caso que marca só a região noroeste do estado do Paraná, mas também todo o país, né? Em torno da maldade do que aconteceu. O mapa que a gente vê é a Terra Rica, Itaúna do Sul, que fica próximo, onde na terça-feira Nadiro teria sido visto. Nadiro, de acordo com informações, saía de um canavial. Um morador passava de motocicleta, teve um problema na moto e ali ele ficou tentando arrumar. Resolveu o problema, a moto voltou com eletricidade, a luz bateu em um certo ponto da estrada e ele diz ter a certeza de que era Nadiro. O homem se assusta, volta correndo para o canavial, passa por uma chácria e aí sim ele consegue acessar uma outra área, né? Da propriedade rural, maior, né? E então depois disso não é mais visto, passaram-se dois dias e ele hoje marcou de se encontrar com a polícia e se entregar em Loanda, município que fica a 120 quilômetros de Terra Rica. Então Itaúna do Sul tem essa importância nessa história por conta disso. Jota, e para que a gente entenda, o mapa está ali no meio entre nós dois. Entre Terra Rica e Itaúna do Sul, há um distrito ali no meio. Esse é o distrito onde mora a família da Beatriz e onde morava a Pequena Maria e onde morava também o Nadiro, é isso? O Nadiro morava em Terra Rica porque ele trabalhava para a usina lá da cidade desde os 18 anos de idade. Operador de máquinas, ele trabalhava na colheita da cana ali para essa empresa. E Ademar de Barros é onde está toda a família da Pequena Maria Cecília. Maria Cecília morava com a mãe no começo do distrito, na parte alta do distrito, porque o distrito ele fica num terreno dessa maneira. E aí na parte alta do distrito morava a mãe Beatriz junto com a Maria Cecília nessa residência. Outra parte da família mora já no baixo do distrito de Ademar de Barros, que fica a cerca mais ou menos de 15 quilômetros do município de Terra Rica, bem no meio entre Terra Rica e também Itaúna do Sul. Nós temos ali, se o pessoal pegar aquele braço maior do rio ali, do lado esquerdo do televisor, tem aquele braço maior. Esse segundo braço foi onde a menina foi deixada. Então, deixa eu aproveitar, eu vou pedir para a nossa produção colocar uma imagem do que você falou agora, para saber se é essa a imagem. O que é essa imagem aí? Esse é de terça-feira, o morador se assustou com a presença do que, segundo ele, era o Nadiro e acionou a polícia. A polícia militar lá foi e teve que controlar até o ímpeto da população. Por quê? Alguns moradores se armaram com pedaços de pau, pedra e queriam invadir o canavial para pegar o suposto homem que matou a própria filha. E a polícia controlou os moradores, usou a técnica deles, porque a diferença aí é que é de noite. Então, a vantagem é para quem está dentro da mata ou está na plantação. É ele quem tem a vantagem na visão. E nesse dia aí, Jota, eu lembro que você me falou, o cara que falou comigo e você tem o áudio, eu ouvi o áudio, e o áudio o cara diz, eu tenho certeza que é ele, o cara disse a roupa que ele estava. O cara diz que, a pessoa diz que tinha certeza, porque foi uma história que marcou muito ele. Ele teve algo semelhante já, próximo a ele. Ele disse que quando soube da história de Terra Rica, ele sentiu um aperto no coração, foi tomar conhecimento das notícias, acompanhava a programação da RIC TV todos os dias, as reportagens que nós fizemos lá naquela região e estava por dentro de tudo. E ele disse que a imagem do Nadir ficou muito fixada na memória, na mente dele, por isso que ele não tinha dúvidas. Ele disse que não estava sendo enganado pela mente dele. Ele cravou que era o Nadir. Teve uma outra denúncia, Jota, que você trouxe durante a semana, de que um guarda municipal de Paranavaí, no dia 22, que foi em segunda-feira, teria visto um homem de boné com roupas sujas e uma bolsa. Ele estaria rondando ali as imediações da unidade de pronto atendimento da cidade. Os guardas municipais foram até o local, mas não acharam esse homem. Você acredita que pudesse ser ele tentando buscar abrigo na região? A gente sabe, querendo ou não, Paranavaí fica muito próximo do local onde ele acabou sendo encontrado. É, a grande questão é que se era Nadir, como que ele conseguiu se locomover com tanta rapidez, mobilidade para essas regiões? Porque ali onde ele estava, naquele ponto, né, que a gente mostrou em Itaúna do Sul, fica já uma certa distância, talvez 40 quilômetros de Paranavaí ou algo mais. Mas, no entanto, um detalhe nos chamou a atenção hoje, quando vimos aquela foto que você conseguiu em primeira mão, hoje pela manhã, dele na porta da delegacia. Ele está, olha aí, com butinão, né, de trabalho, calça jeans. Enche melhor essa imagem para nós, Bacão, tira aí o Jota da tela. Olha lá. Pode tirar a tarja para a gente aí, tira a tarja para a gente. Olha aí, olha aí. Ele está com butinão de trabalho, que faz parte do uniforme dele da usina. Uma calça jeans e também está com uma blusa vermelha. A pessoa que denunciou para a Guarda Municipal em Paranavaí descreveu uma pessoa com as mesmas características do Nadiro e também com roupas semelhantes, dizendo que a pessoa usava uma blusa na cor vermelha, uma calça jeans e estava também com calçado preto, além de um boné. Então, pode sim ter sido o Nadiro lá naquela região, buscando algum tipo de abrigo ou ajuda.